As curvas podem complementar a aplicação de vários recursos. Também podemos criá-las de muitas maneiras. Particularmente nesta aula, iremos aprender a criar curvas por coordenadas. Recursos como o Sweep e o Loft dependem bastante de curvas para seu bom desempenho. Sendo assim, vamos ver como criar curvas para que possamos usá-las em conjunto com outros recursos. Agora nós vamos aprender como criar e alterar uma curva feita por pontos x, y e z. Para isso, eu venho até o menu Inserir, Curva, Curva através de pontos x, y e z. Observem que o Solidworks abre uma caixa de diálogo, como vocês podem ver na tela, com os campos ponto, x, y e z. Basta dar dois cliques em qualquer campo e ele me mostra as coordenadas para que eu possa alterá-las. Então, o ponto inicial, o primeiro ponto da minha curva, será 0 em x, 0 em y e 0 em z. O segundo ponto, vou dar dois cliques aqui novamente, eu vou dizer que minha curva terá 15mm em x, 15mm em y e o z continuará 0. Num terceiro ponto, e eu posso criar quantos pontos eu quiser fazendo o perfil que eu quiser com a minha curva, eu vou dar dois cliques aqui e eu vou dizer que em x terá 0, ou melhor, em x terá 30, em y terá 0 e z também 0. E vejam a curva que eu criei. Eu vou dar um OK, observe a curva. Agora eu vou editar este recurso e mudar. Vou deletar o terceiro ponto, basta eu selecionar e dar um delete. E no segundo ponto, eu vou dizer que x tem 30, y tem 0, y tem 0 e o z também 0. E a minha linha ficou paralela. Vou confirmar novamente e observem o resultado que eu obtive. Dessa maneira, podemos traçar várias curvas, ou uma única curva, com vários pontos. Observem que eu, da mesma forma como criamos a primeira, eu criei mais três curvas no nosso desenho. E eu quero mostrar para vocês agora que eu tenho a opção de salvar estas curvas para poder utilizá-las posteriormente em um outro documento. Então, para salvar estas curvas, basta eu editar o recurso e vir até a opção salvar. Vejam que eu já salvei a curva 1, a 2 e a 3. Esta seria a curva de número 4. Vou nomeá-la aqui como curva 4 e clicar em salvar. Pronto, já salvei. Eu tenho as quatro curvas salvas dentro de uma pasta no meu computador. Agora, eu vou para um outro modelo que eu criei, este quadrado, e vou fazer com que aquelas curvas sejam abertas neste documento. Para isso, eu venho até o menu Inserir, Curvas, Curva através de pontos XYZ, e eu venho aqui em Procurar. Agora, eu posso selecionar as curvas que eu quero abrir, uma por vez. Então, primeiro a curva 1. Seleciono ela e dou Abrir. Confirmo em OK, e vejam que a minha curva já está aí. Vou repetir o procedimento para todas as outras. Vou fazer isso para a curva 2. Para a curva 3. E para a curva 4. Dessa forma, eu posso criar várias curvas e utilizá-las em várias peças ou em vários modelos diferentes. Uma outra forma de eu criar as curvas é externamente ao SolidWorks. Ou seja, eu não preciso criar necessariamente as curvas por coordenadas no SolidWorks. Eu posso fazer da seguinte maneira. Eu vou fechar este documento, não vou salvar. E eu vou abrir um bloco de notas do Windows. Veja aqui. Eu posso digitar as coordenadas aqui e salvar como TXT. Então, sempre a primeira coordenada é o X. Eu vou digitar para X, 0. Para Y, 0. E para Z, 0. Este é o primeiro ponto da minha curva. Na próxima linha, eu vou dar o segundo ponto da minha curva. Então, eu vou dizer que em X ela terá 30, em Y, 0 e em Z, 0. E vou salvar em uma pasta do meu computador. Venho em salvar. Vou selecionar a pasta desejada. E vou salvar como curva 1. Observem que eu já tenho aqui a curva 2, a curva 3 e a curva 4, que eu criei dessa mesma maneira que vocês estão vendo. Salvei esta curva. Fecho o bloco de notas. E agora eu vou criar um novo documento no SolidWorks. Neste novo documento, eu venho no menu Inserir, Curvas, Curva Através de .xyz. Venho em Procurar. Vou até a pasta que eu salvei os meus arquivos TXT. E, neste campo, eu mudo para TXT Files, ou Arquivos TXT. E agora eu seleciono, uma por uma, as curvas que eu quero abrir. Então, esta é a primeira. Ok. Curvas. Esta é a S. Mudo aqui novamente. Esta é a segunda. Ok. E eu posso repetir este mesmo procedimento para quantas curvas eu quiser. Agora vocês podem utilizar este recurso de criação de curvas por coordenadas, para criar vários perfis que vocês poderão usar em conjunto com o recurso de Loft, Sweep, ou até mesmo para utilizar juntamente com o recurso de linha de divisão que nós já aprendemos. Então, treinem bastante e boa sorte. E agora vocês podem utilizar este recurso de linha de divisão que você pode usar em conjunto com o recurso de linha de divisão que você pode usar em conjunto com o recurso de linha de divisão que você pode usar em conjunto com o recurso de linha de divisão que você pode usar em conjunto com o recurso de linha de divisão que você pode usar em conjunto com o recurso de linha de divisão que você pode usar em conjunto com o recurso de linha de divisão que você pode usar em conjunto com o recurso de linha de divisão que você pode usar em conjunto com o recurso de linha de divisão que você pode usar em conjunto com o recurso de linha de divisão que você pode usar em conjunto com o recurso de linha de divisão que você pode usar em conjunto com o recurso de linha de divisão que você pode usar em conjunto com o recurso de linha de divisão que você pode usar em conjunto com o recurso de linha de divisão que você pode usar em conjunto com o recurso de linha de